Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tânia Vaz, artista orientadora das aulas de mosaico da FUNDAC, que é a Fundação Cultural de Caraguatatuba. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com vocês para poder passar um pouquinho de conhecimento sobre a arte do mosaico. Hoje, eu vou dar umas dicas rapidinhas, como a gente trabalha com o corta fácil, tá? E como a gente consegue tirar peças mais ou menos inteiras do azulejo. Nós vamos trabalhar basicamente com o azulejo casca de ovo, tá? Então, eu trouxe aqui uma gamela que eu comecei e não está terminada ainda. que eu quero mostrar para vocês, mais ou menos, aproximadamente, como a gente faz essa montagem das peças do encaixe feitas com o mosaico, tá? Eu sei que no princípio a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas a gente começando com peças mais fácil, né? Se as peças são mais fáceis da gente elaborar, fica mais tranquilo você desenvolver o método, tá? Então, como eu não tenho nenhum passarinho tucano, eu quero tentar passar e aproveitar o material que eu vou usar para a aula para depois eu poder confeccionar um tucano. Então, o que eu tenho aqui? Eu fiz uma figura do tucano, isso é desenhado, não é impresso. E colorir ele mais ou menos como eu gostaria que ele ficasse, tá? Então, como que eu vou trabalhar para desenvolver esse desenho? Então, aquela história. Olha, o desenho, um papel, um plástico que cubre esse desenho e a telinha onde a gente vai colar já o azulejo cortado, tá? Até aqui atrás, ó, tem o desenho do passarinho, do beija-flor que eu fiz, tá? E eu trabalhei nesse método, tá? Então, é este que eu fiz em cima deste desenho, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha numa peça plana, tá? Numa base de MDF plana, eu não preciso fazer muito recorte. Agora, quando eu trabalho numa peça que é curva, tá? Como essa gamelinha de madeira, é uma gamela grande, tá? Mas mesmo assim, ou grande ou pequena, a gente tem que fazer em peças menores. Mas, como a gente faz isso? Corta a primeira peça grande e depois, se for necessário, eu faço os cortes na vertical para poder acertar a curvatura. Não sei se deu para vocês entenderem. Então, essas são dicas que vão ajudar no nosso trabalho. Eu, em princípio, vou passar bem no basiquinho, mesmo que eu não faça nenhuma peça, mas vamos ver em quanto tempo eu consigo. Então, o que que eu fiz? Eu colei e risquei num papel manteiga, tá? Um papelzinho manteiga. O desenho, o desenho. E o que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira fazer essa parte do bico aqui. Eu vou recortar esse bico. Eu recorto. E vou colar em cima da cor que eu escolhi. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que eu faço isso. Então, aqui esse amarelo vai ser a parte de cima do bico aqui, ó. Se vocês quiserem começar pelo pretinho, tudo bem, tá? Cortei a peça, já colo na minha redinha, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou cortar a parte de cima do bico. Então, recortando a parte de cima. Vocês vão ver como facilita bastante o trabalho. Eu usei aquele papelzinho vegetal. Pode ser aquele de rolinho que a gente usa na cozinha mesmo, tá? Que é bom. É um papel que tem uma certa transparência, né? Então, aqui eu tenho. Certo? Então, aqui eu tenho. E essa parte vai ser preta. Eu vou tirar. Vamos tirar a parte do bico que é preto. Vou cortar. E ficou a parte do bico que vai ser amarelo. Essa parte seria em dois tons. Não necessariamente. Vamos simplificar, tá? Então, esse eu vou fazer no tom de amarelo mais claro. Então, aqui eu tenho um pedacinho de preto. Vou passar. Pode ser qualquer cola, tá, gente? Eu uso essa daqui mesmo porque mesmo ela seca, depois que seca, se você pegar um pano úmido, umedecer o papel, a cola sai, tá? No azulejo ela sai. Então, vamos lá. Eu vou fazer o biquinho primeiro, tá? Isso serve pra qualquer desenho. Pra qualquer desenho. Então, lembrando pra vocês. A parte externa, se eu tiver uma curva, eu posso trabalhar com o reto, tá? A parte interna, se eu não tiver esse daqui, o corta-fácil, um riscador, tá? Que risca e curva, eu vou trabalhar com roldana. Então, sempre externa reto e parte interna, mastigando bem devagarinho com o de roldana, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz isso. Eu tenho o riscador. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar mais ou menos o que eu quero do desenho. Então, vamos lá. Mais ou menos isso aqui. Eu tenho o bico de pato pra poder separar, pra separar a peça e vou bater. Segura, gente. Segura pra não quebrar em lugar errado, tá? Pronto. Foi. E olha, gente, eu consegui quebrar no lugar errado, tá? Então, eu vou fazer novamente, porque dependendo do azulejo, acontece isso mesmo, tá? Então, vamos de novo. Poderia aproveitar essa parte que quebrou. Mas, vou fazer novamente, porque isso acontece. Depende do azulejo, acontece mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se agora eu consegui. Se vai dar certo. Agora, melhorou. Tá? Melhorou. O que 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 eu vou fazer agora? Eu vou pegar... O meu... Torquês reto. E já vou dar uma acertadinha. E já vou dar uma acertadinha. Agora, vamos lá. Se vocês quiserem riscar a parte interna, esse pedacinho aqui, tudo bem. Se não, se não quiser riscar, eu vou com o tipo ou dano, e vou bem tranquilo, cortando os pedacinhos. Bem tranquilo. Pronto. Vou pegar uma rixinha, pra gente dar um acertinho, tá? Eu posso tirar, ó, ainda tá. A cola ainda nem precisa passar o papelzinho. Vamos dar uma acertadinha. Então, agora eu vou dar uma acertada, pra vocês verem como ficou essa pecinha, tá? E já vou colar o meu desenho. É o que eu falo. Pro mosaico, a gente tem que ter muito capricho e muita paciência, tá, gente? Porque não é uma coisa que a gente faz, principalmente essa parte que é assim, que a gente faz com recortes, tá? Não tem problema se o encaixe não ficar perfeito, porque na hora que a gente vai rejuntar, vai dar certo. Então, tá aqui a minha pecinha, a minha pecinha do biquinho, tá? E eu já vou colocar ela no biquinho, já vou colar ela no biquinho, pra gente dar a sequência, tá? Então, vamos lá, colinha. E já vou colocar ela no biquinho, que já é a pontinha do biquinho do tucano, ó, tá? Eu vou fazer agora a parte, deixa eu ver quanto tempo, a gente, ih, 15 minutos já. Mas, 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 um pouquinho, rapidinho, eu vou fazer aquela parte que eu recortei, amarelinha. Por aqui, por aqui. Perdi. Ah, essa tá bom, que bom, gente. Agora é só um pouquinho. Achei. Então, essa daqui é a partezinha do biquinho amarelinho. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Essa vai, talvez, seja um pouquinho mais complicada. Por quê? Ela tem esse redondinho pra encaixar aqui no pretinho. Nós vamos lá, deixa eu ver. Colocar de forma que a gente não perca material, né? Sempre assim, não é boa. Então, colei. Tá coladinho. Então, vou fazer, primeiro eu vou tirar essa peça do azulejo grande. E depois eu vou lapidar. O bico de pato. Vou segurar. Vou dar uma cortada aqui. Porque, realmente, não deu. Não sei o que que tá acontecendo aqui. Mas a gente faz novamente. Não tem problema. Não sei o que que é. Então, vamos lá. Vou colocar a pecinha aqui. E vou cortar. Agora sim. Agora vai dar. Tá? Então, a parte de fora, eu vou com este, correto. Tirando os excessos, sempre, tá, gente? Então, deixa eu ver um pedacinho. Vou só dar uma, que eu peguei um pedacinho. Vou colocar ela aqui. Tirar o excesso. A gente tira o excesso e é mais ou menos isso, né? Agora. Agora. Vou colocar aqui. E dar um encaixinho. Eu tô acertando, porque, na verdade, porque, na verdade, eu não sei o que aconteceu. Tá isso. O que que tá faltando é eu fazer esse redondinho aqui, tá? Se eu não conseguir fazer o redondo com a peça inteira, a gente faz o seguinte, a gente faz um corte aqui, aqui e faz a parte do redondo que fica mais fácil. Não sei se deu pra vocês entenderem. Então aí, no caso, eu vou fazer isso aqui, um corte aqui, um assim e fazer o redondinho, como se a gente fosse encaixar o olhinho. Tá? Então vamos lá. Vou fazer um cortinho reto. Aqui. Aqui. Já tô tirando pra poder lixo. Eu já tirei a parte do redondinho, tá gente? Vamos dar uma acertadinha nesse redondinho. E vou dar uma lixadinha. E vou dar uma lixadinha. Aqui. 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 E aí. Aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos colocar para ver, já vou dar uma coladinha. Eu vou dar só uma acertadinha, que eu não gostei. Vou colar, tá gente? E mostro para vocês. Vou colar aqui. E agora, o que eu vou ter para fazer? Aquela partezinha... E o que está faltando? Este triangulinho e este que eu tirei. Tá? Que foi tirado. Então, vamos lá. Eu já risquei ele, já risquei no meio, certo? Não tenho certeza, então vamos lá. Isso. E vou quebrar. Então, eu tenho um triangulinho aqui, e o outro triangulinho aqui. Vamos encaixar. Com muito cuidado, tá? Com muito cuidado, para não quebrar a peça. Então, esse é o de cima. Isso. É o de cima. Agora, nós vamos fazer o de baixo. Baixadinha. Vamos encaixar. Vou encaixar aqui. Vou dar um jeitinho aqui. Vou encaixar, vocês já vão ver como que vai ficar. Aqui, já. Na parte de cima. E agora, eu tenho a partezinha de baixo. Então, vamos lá. E agora, eu vou deixar o de baixo. Que a gente faz, ok? Uma cor pertinho, a parte de cima. Tirando o papel. Como que ficou essa parte de baixo? Tem, deixa eu ir acertar mais. Tem que abrir ela mais, pra poder encaixar, tá? Tchau. 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 Então, gente, é bem trabalhoso, né? O difícil é as pessoas entenderem o quão trabalhoso é a nossa arte, né? Porque, na hora que a gente vai por preço numa mercadoria, fica até meio que complicado, né? Porque é difícil as pessoas aceitarem o tanto de trabalho que a gente tem pra confeccionar, né? E todos sabem que o mosaico não é uma arte barata, né, gente? O material é caro, as ferramentas boas também. Mas, é assim, eu acho que se você está construindo uma peça com amor, fazendo o que realmente você gosta, eu acho que tudo vale a pena, né? Não é verdade? Então, a gente tem que ter humildade pra entender as pessoas, né? O que as pessoas acham. Muitas vezes as pessoas falam pra mim, Ah, você já compra os caquinhos cortadinhos, né? É só colar. E, realmente, quem faz sabe que não é assim, né? Que a gente tem que ter muita ferramenta, tem que ter muito material pra gente conseguir chegar numa peça bonita, tá? Então, isso daqui dá pra vocês montarem, basicamente, com o azulejo, muitas peças, tá? Eu, na próxima aula, eu vou dar uma adiantada e aí vocês vão ver como essa técnica de cortar a figura e colar, né? A figurinha. Eu corto no papelzinho, colo em cima e recorto embaixo. Fica bem simples. Eu me estendi hoje, mas, realmente, eu queria passar tudo pra vocês, tá? Eu agradeço muito vocês terem me dado atenção e fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Pra vocês chegarem num trabalho lindo e alegre, né? Então, gente, até a próxima. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.